Olá, comunidade do Two Sides, como é que vão? Hoje eu vim trazer um tema que algumas pessoas me pediram para falar um pouco mais como é a rotina de um psiquiatra já formado no caso, né? O que serei eu? Bom, na verdade, como psiquiatra você pode atuar em várias áreas, né? Uma delas é no CAPS, que é a atenção primária da saúde mental, sendo que tem alguns níveis de CAPS, diferentes complexidades, mas em geral são pacientes com um perfil menos grave para você acompanhar ambulatorialmente. Você, além disso, também faz visitas domiciliares muitas vezes e se o paciente está descompensado, às vezes você tem que pedir resgate, essas coisas assim, você fica responsável, é bem semelhante à atuação de um PSF. Além disso, tem o CAPS infantil, que atende criança e adolescente, e o CAPS AD, que é Alcidrogas, que aí é específico para Alcidrogas. Além disso, você pode trabalhar como plantonista de serviços de emergência, de clínicas psiquiátricas, e lá você é responsável por fazer a avaliação do paciente, indicar o internamento do paciente, interná-lo e responder as intercorrências que estiverem lá dentro da enfermaria. E aí vai desde pacientes agitados, até paciente ansioso, ou algumas coisas clínicas também, se não tiver médico clínico naquele momento. Além disso, você faz as consultas de emergência, né? Às vezes não tem indicação de internamento, mas às vezes precisa ser uma consulta de emergência, que esses serviços funcionam 24 horas. E aí você vai prestar esse primeiro atendimento, já começou alguma conduta, e avaliar se encaminha depois para fazer acompanhamento ambulatorial, ou enfim. Você pode ser o médico assistente dessas clínicas psiquiátricas, então você vai acompanhar o paciente que está internado, ver a evolução dele, fazendo os ajustes de medicação conforme a necessidade, e por aí vai, o médico assistente das clínicas psiquiátricas. Outra coisa que você também pode trabalhar, como interconsultor, como eu falei da outra vez, que você dá o parecer de psiquiatra para um paciente que está internado em algum leito de clínica, e você vai acompanhar esse paciente por lá. Outra coisa também, essa parte eu não sei aí direito ainda, porque eu vou ver esse ano, é sobre perícia. Você faz alguns laudos de perícia, eu não sei bem em que contexto é isso, né? Esses pareceres, não sei se é INSS, eu não sei se você pode dar laudos ao custo, eu não sei, vou ver esse ano como é que isso acontece. Você pode trabalhar no hospital de custódia também, que são pacientes psiquiátricos que estão internados em um hospital porque se considera que eles são perigosos, isso eu também vou ver esse ano, então esse ano eu vou poder dizer melhor como é que funciona isso lá. E você pode ter a sua própria clínica e atender seu consultório, seus pacientes e fazendo sua carta de pacientes e acompanhar eles e tudo mais, né? Que é geralmente o que os médicos fazem, assim, meus professores pelo menos eles fazem um pouquinho de cada coisa. Ah, sim, e claro, a docência. Você pode ser professor, tanto de faculdade quanto da universidade também, enfim, e atrelado a isso você também pode fazer a parte de pesquisa, né? Que é uma área bem promissora, pesquisa em psiquiatria, porque ainda tem muita coisa para ser investigado, muita coisa, enfim, infelizmente não tem tanto investimento quanto deveria, mas assim, é uma área legal. E é isso. Aí, no final das contas, as pessoas fazem um pouquinho de cada coisa, assim.